O que é que você tá meio estranhão, hein, amigo? Por que que eu tô estranho? Tá todo mundo comentando. Por que? Você tá gostando da Amy? Tô gostando? Não, sem resenha. Senta aqui, vem. Senta aí. Senta aqui. Vamos bater um papo. Isso, vai arrastando. É, eu acho que a gente tem uma conexão, né? Menina, precisa falar um tom não, assim. É um segredo nosso. Tipo, ontem um fato, ontem um fato de, tipo, assim, de estar esse monte de ex-namorado, marido, não sei o que. Mexeu com você. Não, acho que isso é de boa. Mas o que é que tá pegando? Porque você não tá naquela atmosfera, como você tava da outra temporada, você tá muito introspectivo. Ou você realmente é um réptil, ou alguma coisa tá mexendo no seu coração. Será que alguma coisa tá mexendo no meu coração? Não, sem resenha mesmo. A Amy tá perturbando seus sentimentos? Não que tá perturbando, mas acho, tipo, a gente tem uma conexão. Eu acho que a gente viveu um momento muito... A gente tá vivendo um momento muito confuso, né? Então, tipo, a gente tá numa amizade, mas tem muita coisa envolvida ali. Mas vocês são completamente diferentes. A gente é muito diferente, por isso que não dá certo. A gente conversou, a gente falou, cara, vamos ter uma amizade que é mais fácil. Mas ontem eu senti você meio incomodado, não sei. Incomodado? Incomodado com o fato dela estar... Porque ela gosta de ter esse harem, você percebeu, né? Isso é dela. Então, ela tava se achando a abelha rainha, literalmente, do pedaço. Não senti que vocês ficaram tão conectados ontem na festa como ela ficou das outras. Acho que a atenção dela ficou meio dividida. Não sei se é coisa da minha cabeça. Acho que é coisa da sua cabeça. Coisa da minha cabeça, né? Tá tudo certo. É que a gente é muito diferente, então não tem problema. Se a gente fosse tão diferente, talvez daria pra gente ter alguma coisa. Mas tem uma outra que é mais parecida. Qual? Aqui na casa? Na casa. Segue mesmo? É, tanto que foi ela que falou pra mim que era uma amiga dela que era mais parecida comigo do que ela. Tava na festa ontem? Tava na festa ontem. Mas você também não quer se apegar a ninguém, né, cara? Não, tô de boa. Tá bem de boa, né? Você não quer não, né? Não. Dá o ganho, né? Você é estranhão, né? Não consigo ler, não. Isso é meio irritante. Você não consegue, meu Deus? Não. Você acha que tá apaixonado? Tá com o olhinho, não tá apaixonado. É que a amiga também é muito doida. Ela mexe com a cabeça do zão. Mulher doida do caralho. Mulher doida. Por isso que eu casei com o outro nome. Deus me livre. Mulher é toda assim. Não, mas ela é pior. Não, é verdade. Eu disse, é como eu disse pra ela. Eu disse, eu não sabia de uma. Eu, na sua idade, rica, e famosa, eu curtiria, sabe? Eu acho que ela... Eu acho que ela tá desapegando... Não, tá não, tá não. Quer dizer que ela tá desapegando de coisas pequenas, né? Ela é muito doida também. Só a vida vai ensinar ali, né? Talvez nem a vida.